Oh, negrão! Negão sua, negão! Negão, negão! Negão, negão, negão! Ai, negrão! Ai, negrão! Já não necessitar De não vencer, negrão Vai dar perdão no fim Ai, negrão! Ai, negrão! Ai, negrão! Negão, negão, negão! É a criação que é a criação Quando eu me enxergo Eu não me enxergo Eu não me enxergo Para que eu me enxergo Iani! Todo mundo erra Mandou na casa Não errou Vai, 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 vai E cadê meu amor? Todos nós Eu vou ficar feinado sim Pois meu coração do mundo Eu posso ser feio do mar E morar na carreira do mundo Todo mundo é raro Quando eu tô na terra Não errou, mas foi só que me dá Viver o corpo do mundo Eu vou ficar feio do mar Eu vou ficar feio do mar Pois meu coração do mundo Eu posso ser feio do mar Se você tá feio do mar Ai, 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 ai Se você tá feio do mar Ai, 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 ai Se você tá feio do mar Eu vou ficar feio do mar Eu vou ficar feio do mar